Geralmente, pessoas famosas têm um cuidado maior com a aparência, já que trabalham com isso. Porém, algumas passam do limite e perdem a conexão com a realidade, fazendo procedimentos estéticos que, em vez de melhorar, acabam as tornando irreconhecíveis. Veja agora as cirurgias desastrosas que celebridades já fizeram. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta! Martina Big era comissária de bordo ao lado do seu marido, que era piloto. Mas depois de um tempo, o diacho da mulher começou a ficar obcecada por silicone. Em 2012, a alemã se tornou modelo, ficando bem conhecida no país. E cada vez que tinha oportunidade, aumentava um pouco mais as próteses mamárias. Só que depois de ser considerada a mulher com os maiores seios da Alemanha, ela intensificou a frequência com que realizava cirurgias plásticas no resto do corpo e também no rosto. Isso sem contar que o bronzeado dela passou a extrapolar um pouco a linha do bom senso. Em 2018, resolveu trocar seu nome para Malaca Cúbia e passou a realizar um procedimento chamado Permatani, que basicamente deixa a cor da pele cada vez mais escura e de maneira permanente, causando diversas controvérsias sobre sua aparência atual. Pois a mulher que era branca como a neve ficou com a pele negra. Hoje ela é uma blogueira e vive aparecendo em programas de TV, se orgulhando do visual que a maioria das pessoas veem como algo que deu errado e saiu do controle. Mas qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários. A britânica Cristina Butel torrou uma grana em procedimentos estéticos para ficar parecida com uma caricatura de si mesma. Acredite se quiser. Foram 200 mil dólares, o que dá mais de 985 mil reais gastos em várias idas a clínicas, como por exemplo, para aplicação de Botox, aumento dos lábios, silicone nos seios e muitos outros remendos. O desenho que se inspirou foi uma caricatura que ela mandou fazer quando tinha 15 anos durante uma viagem à Ibiza, já que o desenho a fascinou bastante. A mulher virou notícia em 2014, mas nunca mais parou de modificar o corpo desde então, porém de uns anos para cá, não dá mais as caras na internet. O mais engraçado é que geralmente as caricaturas são desenhos exagerados com a intenção de fazer humor, tirar um sarro. Mas a inglesa quis ficar exatamente desse jeito? Vai entender, né? Tem gente que realmente não deve ter o que fazer. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Cirurgias plásticas podem destruir o rosto de alguém quando não são bem realizadas. Esse foi o caso de Hang Myoko. Hang Myoko foi uma modelo sul-coreana que ficou completamente viciada em fazer prosseguimentos estéticos, até que um dia acabou ficando desse jeito. Mas antes disso acontecer, ela já havia passado por muitas aplicações, e conforme seu rosto ia se alargando e esticando, os cirurgiões pararam de atender a ex-modelo, pois ninguém queria sujar o nome na praça com um resultado ruim, né? Além da saúde da moça que poderia ser prejudicada. Porém, teve um médico que aceitou o desafio e resolveu ajudá-la. Mesmo assim, Hang Myoko já passou por várias outras cirurgias para tentar consertar a face, mas nunca conseguiu recuperar a aparência que tinha antes. A iraniana Sahra Tabá ficou famosa nas redes sociais quando revelou ao mundo as dezenas de cirurgias realizadas no rosto para parecer com a Angelina Jolie. Bom, só se for a Angelina Jolie versão zumbi, né? Ela abriu uma conta no Instagram em 2017 para mostrar sua trajetória na busca do rosto perfeito, que misturava a malévola com a noiva cadáver, e logo ganhou milhares de seguidores. Após ficar um tempo na cadeia, a mulher afirma que finalmente conseguiu atingir o seu objetivo, dizendo que já fez mais de 50 procedimentos até chegar à sua atual aparência. O negócio é tão fora do normal que muitos seguidores apontaram que as fotos tinham uma edição pesada, mas aí Sahra postou uma imagem sem nenhum filtro, mostrando que o seu visual é daquele jeito mesmo, mano, bem bizarro. Ela afirma estar feliz com a sua aparência, mas não pretende parar por aí. Se já tá desse jeito agora, como será que vai estar no futuro? As Kardashians são figuras extremamente populares e influentes da nossa geração, tanto que um americano chamado Jordan James Park resolveu gastar muito dinheiro para se parecer com uma delas. Como é que é? É, isso mesmo. O fã de Kim Kardashian realizou várias cirurgias colocando implantes no peito, nas nádegas, além de um retoque no rosto no valor de 8.500 libras. Tudo para se assemelhar à estrela que ele é tanto adora. No total, foram quase 740 mil reais gastos, né, se a gente for converter. Claro que a repercussão foi grande, tanto pela loucura do cara, quanto pelo resultado que... não parece ter sido dos melhores. Além disso, a saga para se tornar o clone de uma subcelebridade não estava fácil. Jordan já teve problemas com vazamentos no silicone, além de um buraco que surgiu em uma das bochechas, causando um sério quadro de necrose. Apesar de ter se recuperado, ele não pensa em parar, viu? Sua última cirurgia foi mais uma no Guchu, que está causando muita dor na coluna. Porém, mesmo assim, ele segue firme para alcançar o seu maior sonho. A família Adams já foi muito popular no passado, sendo uma das personagens mais marcantes à matriarca Mortícia, interpretada pela atriz Angélica Houston. Considerada uma musa dos anos 80 e 90, ela ficou um tempo sumida e, quando apareceu em um evento em 2013, estava com afeição irreconhecível. Apesar do rosto estar com poucas rugas, o excesso de pele se acumulou no pescoço, deixando sua aparência nem um pouco natural quando sorriu. A atriz já revelou que faz aplicações de colágeno e botox há muitos anos, mas, dessa vez, a tentativa de se manter jovem não deu muito certo. Acho que o seu esteticista passou dos limites. Na época, muitos especialistas apontaram que a quantidade e a frequência aplicada devem ter sido muito grandes, deixando a pele elástica nas laterais, causando esse efeito de não ter pescoço. Vendo antes e depois dos procedimentos, mal dá para saber que se trata da mesma pessoa. Imagina só ficar famosa por ter as maiores bochechas do mundo. A influência ucraniana Anastasia, e o sobrenome dela eu não vou conseguir falar, conseguiu bater o recorde através de inúmeras intervenções feitas em seu rosto. Ela conta que começou a modificar seu corpo com coisas mais básicas como próteses nos seios e aumento das nádegas, mas depois acabou pegando o gosto em preencher as maçãs do rosto. Sabe-se lá o porquê. Depois de realizar um preenchimento padrão, curtiu tanto o resultado que passou a aumentar as bochechas cada vez mais, afirmando que, apesar das pessoas acharem estranho, era exatamente assim que ela queria. É, tá bom. Por conta desses preenchimentos exagerados, o formato do seu rosto ficou, digamos, peculiar. Porém, Anastasia já disse que se achava feia quando era natural, e que agora sim, se olha no espelho e vê uma gata. Vai entender, né? Donatella Versace é a irmã do criador e atual presidente da marca de grife Versace, que além de fazer peças exclusivas, veste diversas celebridades no mundo todo. Apesar de comandar a empresa há muito tempo, sua aparência começou a chamar mais atenção que as roupas, já que foi se transformando ao longo dos anos até se tornar como está hoje. Sua aparência já foi manchete diversas vezes, afinal de contas, ela se tornou uma pessoa muito diferente de antes das cirurgias plásticas. Acredita-se que a designer tenha ficado obcecada por se manter jovem, e por isso fez muitos mais procedimentos estéticos do que o seu rosto permitia, ganhando um aspecto de pele emborrachada, sabe? Além dos lábios bastante desproporcionais. Donatella continua sendo um ícone da moda internacional, e aos 68 anos parece ter diminuído um pouco a frequência das intervenções estéticas, mas existem danos que já são irreversíveis. A atriz Lara Flynn Boyle ficou mundialmente conhecida por interpretar a vilã Serlena no filme Meeb, Homens de Preto, de 2002. Porém, sua beleza já era conhecida dos americanos em outras produções. Ela ficou um tempo sem aparecer em público, e quando finalmente deu as caras, estava, mano, irreconhecível. Caracas! Claro que os anos pesam, né? Mas em seu caso, as cirurgias não se adaptaram bem com o passar do tempo, deixando a atriz bastante diferente do que o público estava acostumado. Ela fez a primeira intervenção no nariz no ano de 1999, e de lá pra cá passou a colecionar plásticas, além de muito botox para esconder as rugas. Seus lábios ficaram tortos e os preenchimentos da bochecha deixaram seu rosto inchado. Nada parecida com a musa de Hollywood que ela foi no passado. Em 2021, a história de Zou Chuna começou a circular pela internet. Ela tinha apenas 16 anos e já havia passado por 100 intervenções estéticas ao longo de 3 anos para se parecer com uma boneca. Suas mudanças frequentes de aparência em um curto período de tempo chamaram a atenção do público. Ela conta que quando mais jovem sofria bullying na escola, e por isso pressionou os pais para fazer a primeira cirurgia com 13 anos. Depois disso, o tratamento das pessoas mudou, e ela nunca mais parou. A influência chinesa tinha como objetivo imitar bonecas e personagens de anime, que são bastante populares na Ásia, e muitas vezes tidos como padrão de beleza entre os jovens. Bom, Zou acabou de fazer 18 anos, e se ela fez 100 plásticas quando ainda dependia dos pais, imagina agora que tem o seu próprio cartão de crédito. Ao infinito e além! Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!